E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises pra esses jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Se você quiser análise da Série A do Brasileirão, já tá disponível aí no canal, nesse vídeo vai ser somente Série B. Nós temos dois confrontos aí pra hoje, Juventude Sampaio Corrêa, Cuiabá e América Mineiro, são dois jogos bem interessantes. E antes de eu passar a análise pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Aqui na descrição vai ter também um link do meu canal no Telegram, se você ainda não faz parte é só clicar, já fazem 8 mil pessoas que participam lá, né? E aí você vai receber também algumas apostas ao vivo, quando retornar a data FIBA vai estar enviando duplas do dia lá também e aí muito mais informações também, beleza? O link do meu canal no Telegram tá aí na descrição. Bora lá pros jogos, né? O primeiro jogo que nós temos é o Juventude contra o Sampaio Corrêa, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. O Juventude vai enfrentar o Sampaio Corrêa, o Juventude em casa, né? E o Juventude vem de uma sequência de jogos puxada ali porque ainda enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil e teve o jogo de ida e volta agora no finalzinho de outubro, início de novembro, né? Hoje é dia 14 de novembro e o time do Juventude já fez ali 3 partidas nesse mês de novembro, do dia 29 pra cá foram 4, né? Enquanto que o Sampaio Corrêa do dia 31 pra cá fez 3, do dia do mês 11 em novembro fez apenas 2. Uma sequência de jogos menor, né? Do que o time do Juventude e outra coisa que a gente precisa ficar atento aí também é que o Breno, Breno Lopes, artilheiro do Juventude na competição e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro também, ele foi vendido pra o Palmeiras. Então é um desfalque pra o restante da temporada aí que o Juventude tem e esse time do Pintado vai acabar sentindo um pouquinho, beleza? O Juventude tem alguns desfalques, tem 4 no total, o Sampaio tem aqueles mesmos das últimas partidas, né? O Eloy e o Pimentinha que já não vem jogando, mas ainda assim o Sampaio Corrêa vem conseguindo ter bons resultados. Então, sabendo disso, eu acredito que essa odd que o mercado está oferecendo pra gente no mais 0.25 Sampaio, no meu ponto de vista, tem valor, beleza? Então essa é a minha sugestão de aposta, mais 0.25 Sampaio Corrêa, a 1.97 lá na 1.88 Bet. No próximo jogo nós temos aqui o Cuiabá contra o América Mineiro. E nesse confronto aí, eu acho que é um dos mais interessantes dessa Série B do Campeonato Brasileiro. São duas equipes que estão brigando no topo desde o início do campeonato. O América com o Lisca, o Cuiabá com o Chamusca, mas o Chamusca saiu pra o Fortaleza. Então o Cuiabá acabou perdendo por conta disso. O Cuiabá também é um time que oscila um pouco mais do que o time do América, né? Se bem que dentro de casa o Cuiabá ainda não perdeu, mas principalmente quando joga como visitante, é que o Cuiabá oscila muito e acaba perdendo até de goleada pra algumas equipes mais limitadas. Então sabendo disso, sabendo da consistência maior do time do América Mineiro também, isso torna cada vez mais esse confronto equilibrado. Porque o Cuiabá não tá disputando a... Na verdade tá, né? Deixa eu ver aqui. As duas equipes estão na Copa do Brasil. O Cuiabá joga contra o Grêmio e o América enfrentou o Internacional. O América venceu, o Cuiabá perdeu. Então as duas equipes têm a partida de volta aí no meio de semana. E é importante a gente ficar atento à escalação. Dá pra ter uma previsão do que é que vai acontecer nesse jogo, mas só a escalação mesmo é que vai nos mostrar o que é que pode acontecer nessa partida. Por enquanto, eu vejo as odds bem equilibradas no handicap zero. Vejo até uma grande tendência pra empate nesse confronto aí. E é basicamente isso que eu queria deixar pra vocês, beleza? Mais 0,25 Sampaio, tendência pra empate nesse confronto. Ficar atento à escalação pra ver se a gente pega algum lado das equipes. E é isso. Tamo junto. Se você ainda não tem conta, não wait a bet. O link pra escalação tá lá na descrição. Se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, o link pra participar também tá nos comentários. E qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo.